Voltamos, são 12 horas e 21 minutos e como o Amaral já fez aquela chamada antes do intervalo, você que tá aí do outro lado já sabe, tá no ar, o segredo do cofre. E o cofre hoje tem aqui o oferecimento do Manauara Suprimentos. Se precisar de suprimentos para a sua impressora, Manauara Suprimentos de impressão é a solução. E tem lojas do Manauara Suprimentos no Millenium Shopping, o iShopping, São José, tem também no Manaus Plaza Shopping e o HiperDB da Ponta Negra. E lá no Manauara Suprimentos você faz a carga de cartucho de tinta HP a R$ 5, tem pendriver multilaser de 8 GB, está cobrido aqui 8 GB de R$ 13, e cartuchos HP 662 preto e colorido R$ 25 cada. Refio de tinta original, ou seja, uma série de promoções que você encontra, preços assim super da concorrência que você encontra lá no Manauara Suprimentos. E a Manauara Suprimentos você pode ligar também e fazer o pedido do seu cartucho. 3345-9155 e 99502-5686. Aqui dentro deste cofre tem uma super impressora toda desmontadinha, guardadinha aqui dentro. Nós tiramos a foto para você aí de casa ficar por dentro e participar também. E já temos uma ligação dos nossos telespectadores que vem lá do coroado. Alô! Alô! Oi! Com quem eu estou falando? Igualdo. Oi? Igualdo. Igualdo. Igualdo abaixa o volume do televisor. Me ouve só pelo telefone, ok? Depois você vai lá na internet e se ouve lá direitinho e me ouve também, ok? Ok. Igualdo do coroado. Igualdo, aqui nós temos uma impressora aqui dentro da Manauara Suprimentos. Diretor vai ter dica para o Igualdo. São quatro números, sempre são quatro números. E esses números não se repetem. Impar, pá, pá, ímpar. É isso, diretor? Impar, pá, pá, ímpar. É isso, né? Então, Igualdo, ímpar, pá, pá, ímpar. Os números não se repetem. Diz aí para mim. Três. Três. Quatro. Número quatro. Seis. Número seis. Mais um número. Qual foi o último número? Nove. Nove. Será que o Igualdo acertou? Não acertou, Igualdo. Mas a gente vai lá do coroado para o Jorge Teixeira. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Alô! Uhul! Uhul! Eu tenho que fazer comemoração. Junto com a pessoa que está em casa, vamos lá recuperando. Jorge Teixeira, com quem eu estou falando? Com o café da boca. Alô! Oi! Baixa o volume do televisão. Baixa o volume ali do televisão. O que eu estou falando? Com a Pâmela. Tânia, tudo bom, Tânia? Pâmela. Sâmia! Me diz quatro números. Pâmela! Pâmela! Minha filha! Ainda bem que o Amaral está aqui. Amaral, nunca me abandona, tá, Amaral? Pâmela, me diz quatro números. Três. Hã? Três. Número três. Número quatro. Número quatro. Seis. Seis. Me segue. E o número sete? Atenção, atenção. Não acertou! A gente vai sair lá do Jorge Teixeira e vai lá para o Nova Cidade. Alô! Oi! Oi! Tudo bom? Agora sim, faz assim, olha. Baixa o volume do televisor, tá? Baixa o volume. Com quem eu estou falando? Com a Priscila. Priscila. Priscila, são quatro números e o diretor vai te dar uma dica, Priscila. Não sei porquê, acho que é porque eu tenho o nome da nossa produtora. Vai lá, diretor. O número par não é o número zero, então descarta o zero dos números pares. Atenção, descarta aí, tá? O zero. Par. Priscila, quatro números, ímpar, par, par e ímpar. É contigo, vai. Um. Um. Meia. Meia. É. Outro. Dois. Número dois. Sete. E o número sete. Atenção. Sai. Não acertou, mas amanhã tem mais. E lembrando que quem ligou e participou hoje, pode ligar amanhã de novo e tentar mais uma vez, viu? Essa foi mais uma edição do Segredo do Cove. Você que está aí do outro lado, não perde sua oportunidade, não. Com o oferecimento do Mana Hora, suprimentos e amanhã tem mais. Amaral Augusto. Valeu, Marcinha. Doze horas, vinte e cinco minutos. Obrigado pela sua audiência. Vou pedir para o diretor colocar na tela uma imagem muito fofa. Mas fofa demais. Coloca aqui, diretor. A gente vai falar agora sobre uma técnica holandesa que está sendo aplicada no Instituto da Mulher, Dona Lindu, para bebês prematuros. Olha só que imagem fofa. Olha o tamanho desse bebezinho. Que coisa mais linda. Que coisa mais rica. Ele está agora dentro de um balde. Entenda isso. Que bacana da gente ver, né? Essa relação da criança com a água, com aquele ambiente que por muito tempo foi o ambiente dele, né? Afinal de contas, a gente sabe que lá dentro do útero tem muita água. Tem muita água mesmo. Mas quem explica melhor como é que funciona essa técnica aplicada a bebês prematuros, é a Marquinhos Pereira, na reportagem que a gente exibe para você, na tela do Agora. Salta aí, diretor. Sem pressa, a Ana Beatriz, de só 19 dias, é preparada para o banho. Depois é hora de relaxar. O banho não é aquele convencional. A técnica holandesa diz que é preciso ter um balde com água morna. E o bebê é colocado dentro. Mas calma, não pode ser de qualquer jeito. Também tem técnica para segurar a criança. A Ana Beatriz logo se acabou e surpreendeu a mãe. Ela ficou calma? É, ela relaxou, porque ela estava muito estressada. Ela nasceu de 7 meses e a técnica tem ajudado a desenvolvê-la. A criança entrou estressazinha, né? Ela estava chorando e tal. Mas na hora que entra no banho, a criança relaxa totalmente. É incrível, parece uma mágica, né? É, a sensação de voltar para o útero materno faz mesmo com que o bebê relaxe. A técnica vem sendo usada com os bebês prematuros no método Canguru, desenvolvido nas maternidades da capital. Aqui no Instituto da Mulher, tem trazido resultados. Existe uma equipe multidisciplinar, né? Fisioterapia, fonoaudiologia. E elas fazem esse banho de relaxamento. Até porque essa terapia relaxa, né? As funções gastrointestinais, que eles se sentem muito tranquilos. As mamães começaram a ser incentivadas a aplicar a técnica conhecida como banho de ofurô. O balde deve ter bordas arredondadas e não deve ser utilizado para outros fins. Esse é o semblante do relaxamento. Veja só que imagem bacana a gente tem para encerrar essa edição do programa. Agora tem coisa mais... Olha isso, gente! Coloca na tela aí, diretor, rapidinho. No geral aí. Coloca aí, Cristiano. A Ana Beatriz relaxando ali. Parece uns que a gente tem aqui na redação. Que se tivesse um balde aqui na redação... Um balde não, um tambor de 200 litros, né? Que já são marmanjos assim. Com uma gostosa, uma linda Beatriz. Oi, mas com essa imagem a gente encerra a edição de hoje no programa. Agora desejando muito amor no seu coração. Muito amor, muito amor e muito carinho. Vamos cuidar dessas crianças lindas. Boa tarde para você e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Coloca mais imagem aí, Cristiano. Eu quero ver de novo. Solta a imagem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.